Faz um mês da implantação do novo binário lá em Cruz das Almas, né? Parece que foi ontem, foi rápido, né? Desde a implantação houve muita reclamação das pessoas e muito congestionamento. Vamos fazer o seguinte, depois desse um mês completado do binário? Vamos ver agora, inclusive, vamos agora até Cruz das Almas, de onde fala ao vivo agora a repórter Maria Maciel, porque a gente quer saber o seguinte, como é que está a movimentação nesse exato momento. Tem congestionamento, Maria Maciel? Melhorou, piorou? Como é que está a situação, Maria? Nos atualize. Wilson, eu estou nesse trecho que fica bem próximo à Avenida Juca Sampaio, aqui na Avenida Acomendador Gustavo Paiva. Nesse horário, o trânsito está fluindo bem. Desde a inauguração, a gente registrou aqui inúmeras reclamações de motoristas, comerciantes, a respeito principalmente do congestionamento e também desse fluxo grande de veículos. Deu uma melhorada, a gente vê, observa, que os veículos estão fluindo melhor, não chega a ficar parado no trânsito. Agora, com relação às reclamações, essas não diminuíram muito, não. Conversando aqui com os motoristas, eles reclamam principalmente desse ponto aqui, olha, na Avenida Juca Sampaio, que é mais conhecida como Ladeira do Óleo. Porque o que acontece? Os veículos que vêm de lá do Barro Duro, Jacintinho, para acessar a Avenida Comendador Gustavo Paiva, tem que vir por esse trecho. E o semáforo que funcionava aqui nesse local, ele está intermitente, não está funcionando. Então, aqui os motoristas que vêm nessas três faixas de Cruz das Almas, tem que dar a vez. Alguém tem que esperar, o motorista tem que aguardar aqui, que desce a Ladeira do Óleo, para que os carros deem a vez, para que eles possam passar. A gente, inclusive, viu aqui inúmeros flagrantes de motoristas fazendo essa conversão aqui, que é proibida. Então, o que está faltando também, segundo informações aqui dos motoristas, é a sinalização. A gente percebe que a sinalização, ela termina ali, depois da faculdade, próximo àquele ponto de ônibus. Até ali, está bem sinalizado no chão, a sinalização horizontal, com a divisão das três faixas, sentido centro, e também, do outro lado, separado com os prismas, a rua que vai, no caso, esse que faz o sentido aí, Jacarecica. De lá para cá, a sinalização não foi concluída. Então, a gente observa que é uma via só, nem mesmo a separação do contrafluxo, dos veículos que vêm no contrafluxo, está aqui no local. Então, essa é uma reclamação dos motoristas, por conta, principalmente, dessa falta de sinalização. E os horários, segundo eles, que ainda está um pouco complicado o trânsito, é de manhãzinha e no final da tarde. Nesse horário, ainda está fluindo bem o trânsito, os veículos conseguem passar sem ficar muito tempo parados. Mas os motoristas reclamaram que, de manhãzinha, no final da tarde, a situação piora, que, segundo eles, essa mudança não foi muito bem-vinda. Não viram uma diferença para melhor com essa alteração, com a implantação desse binário, que funciona aqui na Avenida Comendador Gustavo Paiva, e também na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Uma outra coisa, a gente viu a estudante passando ali, é que a faixa de pedestres que tinha aqui, também ainda não foi pintada. Então, está sem essa sinalização e pedestres também encontram dificuldade para poder atravessar a Avenida. E você vê que o fluxo aqui é grande. Então, fica aí um registro dessa situação, 30 dias após a implantação desse binário no bairro de Cruz das Almas. Vamos ver se daqui para frente melhora alguma coisa. Aqui a Avenida ainda passa por obras, obras de saneamento. Então, uma parte já foi feito, todo o recapiamento, mas lá na frente ainda tem essa obra em andamento, e por conta disso, esse recapiamento, e até essa sinalização, está demorando um pouquinho. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Pois é, 30 dias, né, gente? Aí está sendo feito esse recapiamento, e a confusão começa a partir desse recapiamento, que ele já não tem a sinalização horizontal, não é? Enfim, que são as pinturas, para que possa delimitar as faixas que vêm, as três faixas que vêm sentido Mangabeira Centro, e o contrafluxo também. Então, acaba tendo essa confusão grande. Depois, algumas pessoas aproveitam, como não há aqui os prismas, que fazem, às vezes, a conversão. Errada e perigosa, que é proibida, inclusive, mas fazem, porque não há nenhum obstáculo para que ele não possa fazer. E aí, algumas pessoas acabam se aproveitando para não ter que fazer o retorno. Olha o sofrimento para que essas pessoas possam atravessar. Não há faixa de pedestre, como a câmera está filmando, as pessoas pararam. Ele não olhou para o contrafluxo, olha. Enfim, olha que risco grande. Perigo grande, né? Enfim, para quem vai atravessar de um lado para o outro, para quem desce a ladeira do óleo, a Juca Sampaio, para seguir para Gustavo Paiva também, como não há o semáforo aqui. Essas pessoas precisam também da gentileza, ou naquela base, não vai empurrando ali a cara do carro, até que alguém possa parar e ele possa seguir em frente. Confusão total, infelizmente, até que essa obra seja concluída. Vamos aguardar e acompanhar de perto e torcer que isso realmente acabe com esse dor de cabeça para os motoristas, para quem vai para essa região.